Olá gente, tudo bem? Passado o final de semana, hoje é segunda-feira, estamos aí de novo, eu, Daniel, você abre o som, Salvador, tudo bem, Som? Estamos aí firme, é? Firme, né? É, meio, mas tudo bem, né? Meio perrengue, né? Vai estar certo. Vamos lá, mas com a gente não tem mosquito não, não é dengue não. Olha o mosquito. É, aqui não. Que coisa horrorosa. Bom, mas vamos lá pra dentro de campo, né, Som? É. Rodada completa aí do Campeonato Mineiro nesse final de semana. No sábado, a América venceu, a América venceu a Caldense no Independência e é isso, esse América parece que vai se acertando, né? Tropeçou no Flamengo e tal, mas aí é aceitável e eu acho que eu tenho que fazer uma boa campanha no Mineiro pra ajustar o time. E a gente começa a perceber jogadores que até o ano passado não tinham tanto destaque e que o Givanildo começa a ajeitar. É isso mesmo, destaque pro Osman, né? Pô, tá jogando muita bola, é um meio atacante, mas que é o artilheiro do time no campeonato, artilheiro do campeonato. Muito bom jogador esse Osman, boa contratação do América, tomara que ele mantenha essa boa forma aí, principalmente na Série A, né? No sábado também o Cruzeiro suou, né? Mas conseguiu vencer o Tricordiano, um azea na Arena do Jacaré e o David, hein, Som? O pessoal vai ter paciência pra segurar o David, hein? Bom, o problema do Cruzeiro é o seguinte, é aquilo que eu falei, contra o Fluminense o Cruzeiro fez três gols, né? Quando você pega uma equipe que tem a consciência de que tem uma condição técnica inferior, e foi isso, com todo respeito ao adversário do Cruzeiro, o time vem pra destruir, vem pra segurar, pra não levar muitos gols, pra segurar. Aí, olha, e tem aquele sonho do empate, ou quem sabe um gol e sair vencedor. Então isso dificulta. Então, um time em formação como o Cruzeiro, e a formação do time, eu acho, não depende só, Daniel, de escalar onze. É muita gente entrando pro grupo, sabe? Muita gente que chegou, então, eu acho que gerenciar isso, colocar todo mundo na mesma sintonia é um pouco complicado. Então tem que dar mais um tempo pro David, agora, o Cruzeiro ganhou os três pontos, isso é importante pro campeonato. Inclusive eu ia fazer essa ressalva aqui no início, muita gente falando, vai ter paciência, não vai. O David, gente, o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro ganhou, ganhou o jogo. Na liga, na primeira liga, sul-Minas e tal, não vai bem, se complicou e tal, mas no Campeonato Mineiro, como já era de se esperar, o Cruzeiro ganhou o jogo. Então, é preciso ter um pouco de calma, é o que eu disse outro dia, não sei, é outra discussão, se o David era ou não a opção. Mas já que bancou, então agora que segure o David, né? Sem dúvida. Destaque nesse jogo pra estreia do Lucas Romero, que foi bem, bom jogador, um volante, marcador. Chega junto. Chega junto. E o Dedé, o Dedé vai voltando, parece que vai voltando, a boa forma, né? Depois de passar um 2015 aí todo no Estaleiro, o Dedé chegou a ser relacionado, só, pros dois últimos jogos do Brasileiro, não jogou nenhum dos dois. Então, em 2015, o Dedé foi apagado, né? O Dedé só ficou no Departamento Médico. E agora vai voltando. Mostrou que vem com bom posicionamento e com reflexo, que pra quem joga na defesa é muito importante. Ele salvou uma bola que tava praticamente dentro do gol e ele... No último minuto, ele ia empatar. Então, é bom ver que o Dedé tá se recuperando. Isso. E ontem, jogando na Independência, o Atlético com um time misturado, meio misto, mais reserva do que titular, conseguiu vencer o Boa 5x1. O Atlético fez... Deito, enrolou em cima do Boa, né? O Boa cismou de jogar aberto com o Atlético, querendo partir pra cima. No primeiro tempo ele ainda botou fôlego em campo e tal, mas no segundo não deu, né? O time reserva do Atlético já tinha dominado a partida. Já tava bem, já tava... Ele disse que ia até fazer mais gols. Depois com a entrada de Luan, né? Aí a coisa complica. É aquela história. O time do Atlético fala, agora, foi um jogo muito bom para se fazer observações. Esse Pablo é um jogador leve, que chega à linha de fundo e com detalhe. Não é esse tipo de jogador que chega à linha de fundo e dá um bico pro gol. Ele enxerga o jogo. O Yuri também. Aliás, sobre o Yuri eu quero dizer uma coisa. Eu vejo jogos da Europa, tem gente tentando dar carretilha lá e ninguém reclama. Eu vejo jogos do Sul, o pessoal tá tentando dar carretilha e vida que segue. Aqui tentou... O Yuri tentou dar uma carretilha no jogador do Boa, o cara parte pra cima pra brigar. Eu acho que isso é uma questão de preservar o futebol. Sabe a maneira de dar o troco numa carretilha? Pega a bola depois, vai lá e faz um gol. Agora, o que nós não podemos aceitar é uma ditadura dos caras que, ó, isso aqui não pode. Ó, chapéu não pode. Driblar não pode. Daqui a pouco... E a MMA... Ah, eu sempre fui. A gente já falou disso várias vezes. Eu sempre fui favorável ao futebol ofensivo. Camarada pega a bola e vai pra cima, tem que... Tem que... É recurso. Tem que tentar tirar a bola da forma como ela... É igual aquela jogada do Kelo, né? Porque ela não põe a bola e ia pra cima, então tem que tentar tirar da forma como deveria. O cara botou a bola debaixo das pernas, tenta não tomar a bola debaixo das pernas. Pra mim é assim que funciona. É muito legal pro Aguirre, porque ele começa a perceber com quem ele pode contar, né? É. Um dos problemas do Atlético era o banco. É agora mesmo, é bom lembrar. O Robinho não jogou, o Thiago Ribeiro tá de fora, né? Tem mais gente de fora. Olha lá, o Dátulo tá de fora. Dátulo tá de fora. Então o grupo de jogadores, e o Aguirre tá certo, tem que colocar todo mundo pra jogar. O camarada tá lá na reserva, ganha mais de 60, 70, 100 mil por mês. Ele não vai jogar? É isso. É. Joga e mostra, ó, eu posso continuar aqui. Destaque nesse jogo pro Dodô também, né? Jogou bola, o Dodô mostrou bom futebol, pode ser útil ao Atlético. Mas precisa da sequência. Precisa da sequência. O Atlético que volta a campo na quarta-feira contra o Independiente Del Valle, do Equador, no Independência, casa lotada, porque os ingressos já estão esgotados, e estreia do Robinho, né? É, vai ser uma festa bonita. O Robinho tava lá no Independência. Aliás, o filho dele é a cara daquele menino do Karatê aqui, o filho do Will Smith lá. Tava lá, o menino assistindo. Isso é muito bom. Isso faz parte da festa do futebol, né? Isso mesmo, muito bacana. A rodada completa, então. E amanhã, ou quarta, a gente volta pra falar mais sobre futebol mineiro. Obrigado pela audiência, gente. Um abraço, até a próxima. Falou.